O evento se iniciou no sábado. Vários atletas já vieram na sexta para acampar e estão até hoje, no sábado e domingo. O evento se inicia, as etapas se inicia aqui em Limeira mesmo. Uma etapa, outra etapa confirmada é em Timburi. O evento está com uma estrutura para quem vem só curtir o rolê mesmo. A gente está com uma praça de alimentação, duas bandas fazendo show no final do dia. Mais DJs. A gente está com uma estrutura de fotógrafos, videomakers, sorteios para quem não quiser participar, competir, mas quiser participar do evento também, interagindo com a galera. Aqui na cidade de Limeira a gente tem em torno de 80 praticantes de skate e longboard, entre homens, mulheres, crianças, adolescentes também. Para participar com a gente é só vir aqui na ladeira do Terra de São Bento, que a gente vai estar aqui em torno de segunda, quarta, quinta e sexta, sábado à tarde, dia de semana em torno das 18, 19 horas. Para vir, você não tiver um skate e quiser vir, pode vir, que a gente vai ter alguém para ajudar você a emprestar um skate. Só vir aqui na ladeira do Terra de São Bento, que a gente vai te ajudar. O circuito vai ter outra etapa que já está confirmada, vai ser em Timburi, no mês de outubro também. Provavelmente no fim do ano tem outro evento de skate e longboard aqui na cidade de Limeira, mas nada confirmado ainda, em breve vai sair mais informações. É só acessar no site ou no Instagram ou na página do Facebook, que é o Longboard Limeira. Todas as informações, divulgação vão estar lá mesmo. Valeu a galera da TV Agito, que veio aqui prestigiar o evento, dando uma força em relação à divulgação também. Muito obrigado e breve mais informações sobre as outras etapas. Valeu!